A Joaninha mal-humorada Era noite e os vagalumes voavam ao redor da lua. Eram cinco horas da manhã e o sol nasceu. Chegou voando pela esquerda uma Joaninha bem-humorada. Bom dia! Que delícia! Pugões! Vou comê-los! Chegou voando pela direita a Joaninha mal-humorada. Bom dia! Disse a Joaninha bem-humorada. Esses pulgões são todos meus! Disse a Joaninha mal-humorada. Vou comê-los sozinha! Todos meus! Não! São muitos! Podemos dividir! Da direita seus e da esquerda meus. Você quer brigar por eles? Vem brigar! Eu te bato! Ah é? Já que você insiste! Vem brigar! Ah! Deixa pra lá! Você é muito pequena pra brigar comigo! Então! Vai procurar alguém maior! Disse a Joaninha bem-humorada. Vou sim! Disse a Joaninha mal-humorada batendo suas asas. A Joaninha mal-humorada batendo suas asas. E a Joaninha mal-humorada batendo suas asas. E a Joaninha mal-humorada batendo suas asas. E a Joaninha mal-humorada batendo suas asas. Fogões! Delícia! Vou comê-los! Eram seis horas da manhã. A Joaninha mal-humorada batendo suas asas. A Joaninha encontrou uma vespa. Zzz! Bom dia! Disse a vespa. Ei você! Quer brigar? Disse a Joaninha mal-humorada. Já que você insiste! Zzz! Pode vir! Ah! Deixa pra lá! Você é muito pequena pra mim! Disse a Joaninha e saiu batendo suas asas. Eram sete horas da manhã. Eram sete horas da manhã. Bom dia! Disse o besouro. Ei você! Quer brigar? Disse a Joaninha mal-humorada. Já que você insiste! Pode vir! Disse o besouro abrindo a mandíbula. Ah! Deixa pra lá! Você é muito pequeno para mim! Disse a Joaninha e saiu batendo suas asas. Eram oito horas da manhã. Bom dia! Disse o louvo a Deus. Ei! Você! Quer brigar? Disse a Joaninha mal-humorada. Já que você insiste! Pode vir! Disse o louvo a Deus. Levantando as patas dianteiras. Ah! Deixa pra lá! Você é muito pequeno para mim! Disse a Joaninha e saiu batendo suas asas. Eram nove horas da manhã. Bom dia! Bom dia! Disse o pardal. Ei você! Quer brigar? Já que você insiste! Piu! 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 Disse o pardal abrindo o bico afiado. Ah! Deixa pra lá! Você é muito pequeno para mim! Disse a Joaninha e saiu batendo as asas. Eram dez horas da manhã. Bom dia! Disse a lagosta. Eram dez horas da manhã. Ei você! Quer brigar? Disse a Joaninha mal-humorada. Já que você insiste! Pode vir! Disse a lagosta abrindo suas pinças. Ah! Deixa pra lá! Você é muito pequena para mim! Disse a Joaninha e saiu batendo suas asas. Eram onze horas da manhã. Eram onze horas da manhã. Ei você! Quer brigar? Disse a Joaninha mal-humorada. Já que você insiste! Pode vir! Disse o gambá levantando seu rabo. Ah! Deixa pra lá! Você é muito pequeno para mim! Disse a Joaninha e saiu batendo suas asas. Era um meio-dia. Boa tarde! Disse a jiboia. Ei! Você! Quer brigar? Disse a Joaninha mal-humorada. Já que você insiste! Pode vir! Disse a jiboia mostrando suas presas. Ah! Deixa pra lá! Você é muito pequena para mim! Disse a Joaninha e saiu batendo suas asas. Eram uma hora da tarde. Boa tarde! Boa tarde! Disse a hiena. Ei! Você! Quer brigar? Disse a Joaninha mal-humorada. Mais uma vez. Já que você insiste! Disse a hiena. Dando gargalhadas e mostrando seus dentes. Ah! Deixa pra lá! Você é muito pequena para mim! Disse a Joaninha batendo suas asas. Eram duas horas da tarde. Eram duas horas da tarde. Boa tarde! Disse o gorila. Boa tarde! Ei! Você! Quer brigar? Disse a Joaninha mal-humorada. Boa! Já que você insiste! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Disse o gorila batendo no peito. Ah! Deixa pra lá! Você é muito pequeno para mim! Disse a Joaninha e saiu batendo suas asas. Eram três horas da tarde Boa tarde Disse o rinoceronte Ei, você! Quer brigar? Disse a Joaninha mal-humorada Já que você insiste, pode vir Disse o rinoceronte Levantando o seu chifre Ah, deixa pra lá Você é muito pequeno pra mim Disse a Joaninha E saiu batendo as suas asas Eram quatro horas da tarde Boa tarde Disse o elefante Ei, você! Quer brigar? Disse a Joaninha mal-humorada Já que você insiste, pode vir Disse o elefante Mostrando as grandes presas Ah, deixa pra lá Você é muito pequeno Para mim Disse a Joaninha E saiu batendo as suas asas Eram cinco horas da tarde A Joaninha encontrou uma baleia Ei, você! Quer brigar? Disse a Joaninha mal-humorada Mas não houve resposta da baleia Ah, deixa pra lá Você é muito pequena para mim Disse a Joaninha E saiu batendo as suas asas Eram cinco e quinze da tarde A Joaninha encontrou uma nadadeira da baleia Ei, você! Quer brigar? Disse a Joaninha mal-humorada Mas não houve resposta Ah, deixa pra lá Você é muito pequena para mim Disse a Joaninha E saiu batendo as suas asas Eram cinco e meia da tarde A Joaninha encontrou a barbatana da baleia Ei, você! Quer brigar? Disse a Joaninha mal-humorada Mas não houve resposta Ah, deixa pra lá Você é muito pequena para mim Disse a Joaninha E saiu batendo as suas asas Eram cinco e quarenta e cinco da tarde A Joaninha encontrou o rabo da baleia Ei, você! Quer brigar? Disse a Joaninha mal-humorada Ah, deixa pra lá Você é muito pequena para mim Disse a Joaninha E o rabo da baleia Deu um tapa tão forte Que a Joaninha voltou Para a folha de pulgões Ei, você parece cansada e com fome Disse a Joaninha bem-humorada Sim, estou cansada e com fome Disse a Joaninha mal-humorada Pode comer esses pulgões Disse a Joaninha bem-humorada Muito obrigada Disse a Joaninha mal-humorada Devorando os pulgões Era noite de novo E os vagalumes voavam ao redor da lua novamente Disse a Joaninha bem-humorada